Capacidade de atendimento dobrada, 2 mil pessoas por dia A nova central de atendimento do Detran conta com quase 100 funcionários A unidade de departamento de trânsito mais moderna do país A estrutura ficou bem melhor, estamos dentro de um shopping A segurança também é melhor, então acho que vai melhorar a longo prazo As mudanças estão por todo lado Agendamento com hora marcada, digitalização de serviços e documentos Totens de autoatendimento Isso acarreta em uma agilidade processual muito grande E o usuário vai ter um benefício muito grande de chegar aqui hoje no Detran Como você mesmo falou, por hora marcada Então a agilidade de processo, de serviço dele vai ser muito grande Fora a comodidade que ele vai ter aqui no órgão De uma estrutura toda nova, uma estrutura toda montada Para servir ao cidadão de uma forma de excelência Mais novidades A moto de Alfredo foi o primeiro veículo vistoriado na central Câmeras 360 graus ajudam no procedimento que agora é feito em qualquer modelo Fiquei sabendo desse atendimento aqui no shopping Foi ontem pela televisão A nova central funciona das nove da manhã às seis da tarde no estacionamento E do shopping da Bahia De segunda a sexta, o atendimento é por ordem de chegada pela manhã À tarde e aos sábados, das oito a uma da tarde, o serviço funciona com hora marcada O agendamento pode ser feito nos Totens de autoatendimento, na própria unidade, pelo portal do SAC ou pelo aplicativo do Detran Bahia O outro Obrigado.